Fala, então hoje a gente vai tá jogando Five Nights at Freddy's Da cagafa, faz muito tempo que eu não jogo Ele é do... pera aí Ele é desse cara aqui ó, tá escrito ali ó Scott... Scott Cato É do Scott Cato, então a gente vai jogar esse jogo, porque a gente é idiota E eu sou idiota e tá gravando esse vídeo Então, vamo lá começar E eu tô com a touca do Papai Noel, ué E da última vez que eu apareci, meu cabelo era com o que, olha Olha o tamanho dele Eu tô porra nenhuma, mas eu amo o que eu chamava Porque a gente é irritada Então vamo lá Ah, primeira noite é pra beber, velho Primeira noite pra beber, não tem Também Ah, vai, velho É, a noite é pra criança É, gente E tu quer incomodando também, ô? Como, valdeira, porra Vamos tomar uma água, um pouquinho pra não ficar nervoso Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu vou gravar uma mensagem para você Para ajudar você a ter que se arrumar Na primeira noite Um, eu trabalhei naquela office Eu trabalhei naquela office Antes de você Eu vou terminar minha última semana Agora, como fato Então, eu sei que pode ser um pouco Mas eu vou gravar um pouco Eu vou gravar um pouco Eu vou gravar um pouco Provavelmente não vai na câmera aqui Eu queria ir na câmera Eu queria ir no câmera dela Os personagens animatronicos aqui ficam um pouco quirkos na noite, mas eu os culparei? Não. Se eu fosse forçado a cantar essas mesmas músicas por 90 anos, eu nunca tive uma batata, eu provavelmente seria um pouco irritável em mim também. Então, lembrem-se, esses personagens estão em um lugar especial no coração dos filhos de crianças, e você pode mostrar-lhes um pouco de respeito, certo? Ok. Olha que eu to apertando, vai, que serviu na aula. Não está fazendo isso aqui então. É doido velho, fica cheio de fita. Espera ai, vamos, 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 vamos. Caraca, é um jogo mesmo. É um jogo mesmo. Vocês são de volta para os filhos de crianças então vão chegar aqui pra frente. É um jogo mesmo. Muito bem, gente sabe o que parece gato. Agora, já que isso é contra os governos aqui no Freddy Fazbear's Pizza, eles vão provavelmente tentar forçando você dentro do Freddy Fazbear's Suit. Agora, isso não seria tão ruim se os suites não eram feitos com ferramentas de ferramentas, e animatronicas, especialmente na área de facial. Então, você pode imaginar que você pode ter forçado dentro de um dos, pode causar um pouco de descobertura e descobertura. A única parte que vocês que podem ver a linha de adeão é que os olhos estão bobados e peças de frente vossa, mas eles não me dizem que eles estavam arrumando, mas um dia Mitchell, se a gente for a clima de cá, um dia já tem um dia no dia, descobertura e enganar as camisas, apenas se necessariamente se conseguir, já tem que conservar a força, bom dia, por favor. Só fica nessa câmera então. Será que não dá pra ficar ouro? Não dá pra ficar. O que é isso? Caraca, não tem ninguém, caralho. Caralho, quando eles vão ficar assim. O que é que parece? Bateu, obrigado. Que susto, filha da puta, véi. Vai a merda. Meu Deus, que susto vai ser cempo, cinquanta por cento de bateria. Ai eu capei tudo aqui. Ai a câmera não vai também. Ah, vê que me ajuda demais, velho. Puta merda. Por que não me dá uma mão, véi? Rápido. Rápido. Tem que ter um ventilador. Cala a boca. Não, tem que ficar. Meu Deus, véi. Olha esse olho, véi. Eu tô capeta, né? Capeta, capeta. O que é que vai acabar com a energia? Eu não sou um tiro aqui, nunca. Sumiu. Afeitar. 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 Afeitar, alimentar. A matar na água. Eita, peraí, está aqui. Eita, peraí, está aqui. Eita, peraí, está aqui. Eita, peraí, está aqui. Eita, peraí. 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 Peraí. Eita, peraí. Eita, peraí. Eita, peraí. Eita, peraí.